Pela primeira vez, os cinco principais candidatos à eleição presidencial em França enfrentaram-se em debate na televisão. O debate foi precedido de uma polêmica sobre a ausência dos seis outros candidatos. Foi uma escolha da estação de televisão TF1. Interrogados sobre os temas mais quentes da campanha, os candidatos foram avaliados por painéis, documentadores e pelo público. Os resultados foram imediatamente divulgados pelos institutos de sondagens. Mélenchon, brilhou pelos seus talentos de oradora. Bom, em primeiro, admirei os vossos pudores de gazelas quando se diz que a campanha foi poluída pelos escândalos financeiros de alguns. Perdão? Eu não. Quero precisar isto. Aqui só há duas pessoas visadas. Nós três não temos nada a ver com isso. Limitar os clandestinos? E como é que os conta? É uma velha discussão. Estamos a propor redes cheias de buracos. Pode inventar cotas, bilhetes, vai fazer-lhes o quê? Tirá-los ao mar? Macron marcou os espíritos sobretudo nesta troca de palavras com Marine Le Pen. Há alguns anos não havia burquinis nas praias. Eu sei que o senhor os defende, senhor Macron. Não, por favor, senhora Le Pen, você não fala por mim. Eu não preciso de ventriloco. Garanto-lhe que estou bem e quando tenho qualquer coisa a dizer digo-o claramente. É o meu hábito. Emmanuel Macron, que se diz nem de esquerda nem de direita, foi alvo de vários ataques. Concordo com o que acabou de dizer Jean-Luc Mélenchon. Partilho a ideia de François Fillon. Senhor Macron, não é nada contra si. Ainda bem que eu cá estou. Eu acho que vocês se aborreceriam sem mim. Sabe que mais, senhor Macron? O senhor está em muito talento. Conseguiu falar sete minutos e eu sou incapaz de resumir o seu pensamento. O senhor não disse nada. É o vazio sideral. François Fillon procurou uma postura formal e esteve quase inaudível durante a primeira hora do debate. O verdadeiro serial killer do poder de compra dos franceses é Madame Le Pen, com a saída do euro e o restabelecimento do franco. Senhor Fillon, isso chama-se Projeto Medo, como antes do Brexit e da eleição de Donald Trump. O candidato do Partido Socialista, Benoît Hamon, levantou várias questões a Emmanuel Macron sobre os lobbies e o financiamento da campanha do Movimento à Marcha. Pode o senhor garantir que entre as pessoas mais afortunadas que fizeram doações importantes a si ou à sua campanha, não há diversos quadros da indústria farmacêutica, diversos quadros da indústria petrolífera ou química, diversos quadros da indústria bancária, Só lhe pergunto isto, o senhor pode dizer-me isso? O debate, que durou cerca de três horas e meia, foi favorável a Melanchon e Macron. Os franceses esperam já o próximo no dia 4 de abril, desta vez com os 11 candidatos à eleição presidencial.